Olá goleiro e amante do futebol, meu nome é Ângelo Berger da Impacto no Gol e esse é o seu canal goleiro que vem se desenvolvendo quer aprender um pouco mais aí das particularidades do universo da posição com muitas dicas valiosas. Então a gente acaba aí reproduzindo os treinos falando aí de todos os aspectos que os goleiros trabalham ao longo aí do conteúdo, tanto técnico como tático como físico e aí o importante é depois reproduzir essas ações em jogo e é o que nós vamos começar a fazer também, pontuar alguns detalhes das ações dos goleiros nos jogos. Então nós vamos aqui primeiro nós já havíamos feito um vídeo anterior a respeito de algumas ações dos goleiros agora nós vamos novamente fazer aí, retratar essa primeira rodada do campeonato brasileiro, então com algumas ações, com algumas defesas importantes que eu achei muito pertinente aí estar elucidando e mostrando para você goleiro então a primeira ação em destaque que eu vi aqui foi a... nós vamos aqui, eu vou reproduzir o vídeo para você então vamos lá, primeira ação entre Botafogo e Corinthians então vamos lá, primeira ação da Tito Fernandes do goleiro do Botafogo e um chute realizado ali na diagonal vou voltar um pouco mais o vídeo então o chute na diagonal ele faz a intervenção numa queda lateral com bola alta então a gente reproduz muito isso durante os treinamentos então a primeira técnica aqui utilizada é a queda lateral com bola alta meia altura aqui eu mostrei a questão de posicionamento a importância do ótimo posicionamento no chute diagonal então dentro do treinamento específico a gente também realiza os chutes nas diagonais então ele está muito bem colocado ali no chute e é o que eu falo para os goleiros sempre durante o treinamento a importância na queda lateral você tentar segurar essa bola você tornar-se um goleiro diferenciado um atleta diferenciado muitos goleiros numa bola como essa que não é um alto grau de dificuldade espalmaria essa bola não se eu tenho a possibilidade de segurar eu seguro então você vê que ele vai e ataca essa bola com os dois braços à frente com um ótimo repertório técnico aqui é uma figura ilustrativa mostrando o que seria de péssimo posicionamento do goleiro nessa questão de posicionamento então aqui por isso que eu falo a importância de você treinar dentro do trabalho específico a questão de posicionamento em chutes diagonais é essa questão aqui o goleiro estaria muito mal posicionado e deixaria totalmente exposto o lado esquerdo dele você viu que aqui dentro de um lance a gente consegue ter um conceito muito amplo e saber aí a importância do ótimo posicionamento da boa condição técnica de realizar a queda então tá vamos soltar aqui o vídeo mais uma ação essa defesa foi primordial importantíssima de Gatito um grande goleiro vem em ótima fase então ele rebate essa bola aqui eu fiz uma ilustração nesse chute na diagonal essa bola se ele direciona para o meio da área que às vezes acontece muito o atacante estaria de frente para fazer o gol então você observando com muita atenção nesse lance ele rebate essa bola projetando essa bola para fora e você vê que ela deu uma quicada antes no chão dificultou muito a ação é uma bola muito complicada então aqui foi a defesa com excelência que ele rebate ela para fora tocando ali na ponta dos dedos e aqui se o goleiro tivesse feito errado o movimento rebateria para o meio da área e o atacante teria realizado o arremate aqui e teria feito um gol então mais uma ótima ação aqui um chute de fora da área uma defesa confortável ali para o Cássio numa numa cama né uma entrada com a finalização então é importante a gente saber desses conceitos então a gente realiza a cama né abriu bem a passada em progressão lateral atacou bem essa bola e fez a defesa aqui uma jogada trabalhada saiu bem fechando bem o ângulo do batedor e aí né ele firma ali ele consegue estar pronto ali para fazer a defesa né fez a defesa ali com os braços com as pernas quando a gente fala em técnica né a gente fala num conceito né que o goleiro realmente a gente preza pela técnica muitas mas muitas vezes a gente deixa a técnica de lado e às vezes vai na reação na forma como tem que ser realizada a defesa às vezes vai fazer a defesa no peito com os pés também né não dá tempo de você ajeitar seu corpo para você fazer uma queda então muitas vezes você pode colocar a perna e o importante é você estar realizando a defesa né e aqui ó voltando então você vê ele aí na sequência belíssima defesa então vamos fazer aqui outro lance né então vamos observar esse jogador ele de certa forma ele ajuda aqui no posicionamento do goleiro tá ele divide ali a responsabilidade por que ajuda é porque de certa forma esse jogador ele fecha um pouco o canto direito do goleiro e aí o goleiro pode dar uma passadinha mais pro lado esquerdo melhorar o campo de visão dele pra reação rápida né e e aqui ele consegue ter uma visão da bola e consegue expor um pouquinho mais o lado direito porque esse jogador já vai tá protegendo né o lado direito e foi o que aconteceu ele tentou ali bater no gol aí eu fiz uma ação caso o jogador não tivesse na frente dele ali o zagueiro ele poderia tá posicionado um pouquinho mais ali né um pouquinho mais pro lado direito dele né fechando mais o canto direito dele então esse seria o posicionamento ideal mas tá ótimo aí fez o chute né realizou o chute ele chega a fazer uma queda porque ele acha que a bola vai em direção ao gol ó ele acha que a bola vai em direção ele faz a queda mas ele levanta rápido isso é muito trabalhado também os goleiros você cair e levantar por isso que o treinamento específico às vezes é intenso levanta cai e muitas vezes visando essa questão do goleiro levantar e já tá em pé prontamente pra uma sequência de defesa né como aconteceu aqui ó aqui ele tá com os pés ali ele tá pronto realmente pronto pro chute bem colocado bem posicionado né e aí esse chute ele intercepta cortando a trajetória da bola né uma defesaça mais uma como nós frisamos no lance anterior da defesa que ele fez também né em que ele direcionou a bola pra lateral pra escanteio essa bola também se ele direciona mal ó se ele direciona mal ele teria direcionado essa bola pro jogador que vem de frente aqui ó tá ele teria direcionado essa bola pra cá então você vê que a intervenção dele foi providencial uma defesa difícil mas projeta essa bola fora do da ação do jogador que vinha pro rebote né é muito importante isso trabalhado também durante o treinamento aqui uma bola que seria aí pra um confronto 1x1 primeira situação aqui né foi o passe né aí o Cássio ele ia sair mas ele viu que não daria tempo pra fazer essa cobertura né o goleiro muitas vezes tá pronto pra fazer uma cobertura fora da área né pra sair rasgando ali mas ele viu que não dava tempo o passe foi milimétrico e aí ele espera pro arremate e faz a defesa na entrada né que a gente diz que é a cama uma ótima intervenção do Cássio é aqui um jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense tá outra cama uma cama né a gente realiza bastante esse tipo de intervenção fechou bem o ângulo foi a se eu não me engano foi a primeira bola do jogo e a primeira bola do jogo é sempre importante pro goleiro né ganhar confiança aqui foi aqui foi um arremate de fora da área muito bem posicionado no gol uma bola bem chutada também e aqui eu não consegui visualizar mas acho que foi com as mãos trocadas do goleiro ele tem mais amplitude pra atacar essa bola ele saiu do ponto dele aqui né de fez um salto ali projetou ele nem deu uma passada ele saltou direto também a gente trabalha muito essa questão de saltar direto na bola né não dá a passada eu já peguei muitos trabalhos eu realizo esse tipo de trabalho também mas às vezes você realizar uns trabalhos dentro do treinamento específico do goleiro saltar direto sem utilizar as passadas olha defesaça mesmo hein tá então mais uma situação um arremate vindo da diagonal um goleiro muito bem posicionado eu vou voltar aqui porque não pegou todo é então aqui é é muito importante para o goleiro né a questão da do posicionamento nesse chute né e ele e ele tá aqui na questão ó ele tá numa posição de expectativa né na posição de expectativa a gente fala muito para o goleiro a importância da posição de expectativa aqui ó aí ele faz a defesa no encaixe no encaixe aqui ó tem a figura ilustrativa mostrando como deve ser feita aí a defesa no encaixe né uma defesa que a gente também realiza aí ao longo ao longo dos treinamentos específicos né então vou voltar aqui só um pouquinho mais tá primeira situação mais uma vez a posição de expectativa posição aqui o goleirão ó expectativa os pés ali e o chute para o encaixe né ótima intervenção uma falta para o São Paulo é o que eu falo para os goleiros posicionamento né da barreira aqui deu para ver não sei se tem quatro ou cinco jogadores mas ele consegue ver a bola né e aí o jogador bateu direcionou essa bola no canto dele não bateu por cima da barreira eu falo muito para os goleiros priorizem né a responsabilidade no nosso canto é muito grande tomar um gol em que ele o jogador bata né tomar um gol de falta no nosso canto é a nossa responsabilidade é digo nossa que eu digo do treinador de goleiro e do goleiro porque é obrigação do treinador de goleiro orientar essa questão né então aqui ele na falta ele fica posicionado então a questão da falta ó ele tá esperando ele tá tendo a visão da bola e aí ele faz aí entra também outro fundamento né a queda lateral com a bola alta muito importante esse fundamento para o goleiro tá muito importante aqui fazer um fundamento bem bem feito aí nessa questão tá então né mais uma vez bom goleiro frisamos aqui a importância de alguns aspectos né na questão algumas ações importantes do goleiro aí no campeonato nessa primeira rodada tá então a gente sempre vai retratar essas ações dos goleiros aí durante os nossos vídeos e né deixa o convite inscreva-se deixe seu like comentários e até o próximo conteúdo do goleiro e aí e aí O que é isso?